Música Galera, recentemente eu fiz um vídeo sobre os jogos de Fairy Tail, todos que foram lançados até o mais atual que foi anunciado, que é o Fairy Tail 2. Aí como foi anunciado o novo jogo do Bleach, eu pensei comigo mesmo, pô, eu deveria fazer um vídeo também mostrando todos os jogos do Bleach pra galera. Galera, pra fazer esse vídeo aqui deu um trabalhão que eu jamais imaginei que ia me dar, viu? Meu Deus do céu. E além disso, eu acabei descobrindo que o Bleach teve um total de 22 jogos lançados para consoles. O problema aqui é que a maioria desses jogos foi lançado apenas no Japão, é por isso que a galera reclama que Bleach mal tem jogo. Na verdade ele tem até bastante, o problema é que eles saíram só no Japão e a maioria desses jogos saíram só pro portátil da Sony, que era o PSP. E vários outros saíram ali também pro Nintendo DS, Nintendo Wii, Nintendo Gamecube e os outros pro PlayStation 2 apenas no Japão. E desses 22 jogos, apenas 4 foram lançados aqui pro acidente. É por isso que a galera mal conhece os jogos de Bleach, porque eles realmente não vieram pra cá. Só quem é fanzaço hardcore da franquia realmente deve conhecer todos esses jogos. E eu acabei me surpreendendo também com a quantidade de gêneros diferentes que Bleach já abordou nos seus jogos. Aqui tem de tudo galera, jogo de ação, arena 2D, arena 3D, RPG de turno, RPG tático, beat'em up e hack'em slash. Diferente do vídeo do Fairy Tail galera, eu não vou ficar falando qual jogo adapta até qual parte da história, porque senão iria me dar um trabalho dobrado aqui. Mas eu posso dizer pra vocês que durante minha pesquisa eu descobri que vários jogos de Bleach abordam uma história original. E isso é bem interessante, vocês sabem que eu gosto de jogos de anime com história original. Só que aquilo, infelizmente a maioria dos jogos estão presos no Japão. Como eu disse, são 22 jogos aqui, eu não vou contar os jogos mobiles de modo geral, porque senão iria estender o vídeo também. Mas eu vou fazer uma menção honrosa pra dois jogos mobiles aqui na reta final do vídeo. Vou deixar rolando agora pra vocês as gameplay ao fundo aí, mostrando toda a evolução dos jogos do Bleach, quando foram lançados, qual plataforma saiu, pra vocês conhecerem os jogos da franquia de modo geral. Então, até daqui a pouco. Eu vou fazer uma menção, então eu vou fazer uma menção. O que é isso? Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Don't do something you'll regret. Oh, I'm sorry. No escape. Ready, fight! Ready, fight! Ready, fight! Three, two, one. Fight! O que é isso? 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 O que é isso?